Fala pessoal, tudo bem com vocês? Passando aqui para mais uma dica. Então pessoal, só a nova versão do Windows 7 2024. Foi uma surpresa para a gente aí. Eu vou ensinar para vocês aí a como baixar essa nova atualização e fazer a instalação aí. Então vamos lá. É bem simples, fácil e rápido. Já peço a vocês que se inscrevam no canal, deixem o like. Então vamos lá. Você vai entrar aqui pessoal, é bem simples, simples mesmo. Entra aqui no site da Microsoft, certo? Vou deixar aqui na descrição o link aqui para vocês não precisarem se preocupar. Aqui está ensinando para vocês aí como faz essa atualização. Aqui você vai vir nessa opção aqui, na opção 2 aqui, atualização de segurança do Windows 7. Você vai estar fazendo essa atualização, certo? Aqui basta você clicar aqui. Clicou. Aqui pessoal, seleciona um idioma. Você vai escolher o seu idioma aqui, certo? No caso, o nosso idioma aqui, que eu vou estar escolhendo aqui é português Brasil. Depois que você escolher, aqui você pode observar aqui que está explicando aqui sobre a versão, né? Aí você vem e clica na opção baixar, certo? Baixando aqui pessoal, ele vai começar a baixar. Pode observar que já baixou. Aqui basta você executar. Executando aí, você vai fazer a atualização aí do seu Windows 7 aí. É o Windows que todo mundo gosta aí, o Windows 7. E aí basta você fazer a atualização e depois basta você reiniciar o seu computador e aí vai estar atualizado. Lembrando que essa aqui é 86 bits. Você pode também fazer a de 64, certo? Aí vai depender do seu Windows que está aí. Beleza pessoal? Então foi aí. É bem fácil, né? Fácil e rápido para você estar fazendo aí a atualização. Se você gostou, deixa o like aí. E compartilha o vídeo para mais pessoas. Lembrando que aqui eu faço as coisas de uma maneira bem rápida e fácil para não estar embromando aí. Valeu galera! E até a próxima dica aí galera!